Olá, tudo bem? Roberto Conceição, mais uma vez aqui com vocês, trazendo informações sobre o auxílio emergencial. Só que eu tenho uma novidade para você, que acompanha o nosso canal, uma notícia muito importante sobre o auxílio emergencial. Só que antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, que você desse muito like, ok? E, sobretudo, que você realizasse seus comentários. E, mais uma vez, minha gratidão por aqueles que me ajudam a responder, que participam, que fazem interações aqui no nosso chat e ajudando as outras pessoas. Como advogado, nós temos aqui uma missão, neste momento, uma missão social de poder ajudar as pessoas, levando conhecimento sobre o que está acontecendo neste momento de pandemia, neste momento de crise. Bom, o assunto de hoje, não menos importante, em relação ao voucher que está sendo distribuído pelo governo, é uma informação que vem direto do Congresso. O Senado aprovou a ampliação do benefício, a ampliação do auxílio emergencial, somente no Senado. Esse projeto de lei agora está indo para a Câmara e faltou ainda a votação na Câmara, que estava marcado aí no dia 13. Isso não aconteceu, tá? Não aconteceu essa votação. Por isso, tem muito deputado federal lá, muito bravo, né? Bravos, porque a Câmara não votou ainda esse projeto de lei que amplia o CoronaVoucher, o auxílio emergencial de R$ 600. Qual que é a proposta desse projeto de lei? É que essa amplitude atenda aí pelo menos mais 30 categorias, entre elas a diarista, o mototaxista, o motorista de aplicativo, o pescador, o caminhoneiro, uma série de categorias de pessoas que, com essa ampliação, também alcançarão o auxílio emergencial. Além disso, o projeto de lei traz uma outra situação, onde o pai, aquele pai que cuida do filho sozinho, assim como a mãe-chefe de família, vai ganhar dois vouchers, ou seja, até R$ 1.200, por que não o pai de família, aquele homem que cria o seu filho sozinho, também não ter direito a duas cotas? Então, esse projeto de lei contempla também esse pai que cuida do seu filho sozinho. Então, vamos aguardar aí a aprovação como um todo no Congresso, ok? Tem mais uma informação importante ainda em relação a essa ampliação do auxílio emergencial. A proposta também traz a ideia de derrubar o limite de R$ 28.500,00 de alguma coisa, estabelecido em 2018 como teto para o imposto de renda. Então, quem teve rendimento superior a R$ 28.500,00 e pouco, está fora da primeira lista, digamos, do primeiro grupo que está recebendo o auxílio emergencial, quem ganhar mais. Então, veja, a ideia é que esse projeto de lei também derrube esse valor, não colocando como empecilho aquele que teve um rendimento superior a R$ 28.500,00 em 2018. Essa também é uma informação, mas muito importante. Então, gente, vamos ficar atentos, por que deve rolar nos próximos dias ainda a votação desse, a conclusão, na verdade, do auxílio emergencial, a expansão do auxílio emergencial para alcançar mais pessoas e incluir aí, tirar, na verdade, alguns requisitos que no primeiro momento não podia cumprir aí aquela pessoa que tinha mais de R$ 28.000,00, por exemplo, não podia receber o auxílio, né? Então, a tendência é que isso seja derrubado, ok? Então, vamos aguardar. É uma notícia muito interessante para abranger mais pessoas que estão necessitadas neste momento, que vai ajudar bastante esse auxílio emergencial. Roberto Conceição, fica por aqui, meu, muito obrigado, muito like aí, faça seus comentários e até a próxima.